Um dos pontos que eu acho interessante, que também era uma legislação voltada só para o futebol e agora ela está mudando, era a questão do ex-jogador poder virar técnico ou não. No futebol, aliás, para todas as modalidades, existia a exigência do diploma de educação física, menos o futebol. Então, o futebol não tinha essa exigência, tinha que passar por um curso da CBF, enfim. E agora isso está caindo por terra. Então, isso é uma boa notícia para os ex-jogadores, principalmente, porque é aquilo que a gente sempre discutiu. Na verdade, quando você faz esse tipo de... você cria esse tipo de situação em que o cara que conviveu 20, 25 anos, às vezes, jogando em determinada modalidade, ele não pode trabalhar com aquela modalidade, você simplesmente está jogando know-how fora. Ah, mas não tem que estudar? Não, não é isso. Eu acho que tem que ser uma coisa direcionada. Você não permitir... e isso é uma coisa que veio do futebol. Futebol, quer dizer, como no futebol não precisava, não tinha essa exigência, ocorreu uma jurisprudência. Não foi isso? Sim, sim. A legislação que existe sobre a necessidade de inscrição no CREF, ela era aplicada de uma maneira pelo próprio CREF, no dia a dia, então, impedindo que as pessoas não inscritas no CREF fossem técnicos, por exemplo, mas as decisões judiciais já mostraram que essa não é a melhor interpretação e que, mesmo sem o diploma de educação física ou sem a inscrição no CREF, que, como você bem disse, claro que é importante, mas tem várias coisas que são importantes também. Então, os atletas, aqueles que jogaram, enfim, ou quem tiver aptidão, pode sim buscar, pode exercer a profissão. E acho que um bom exemplo, para ficar aqui dentro do basquete, o Tiago e o Leandrinho, como você disse, a própria NBA falou assim, olha, vocês não podem sair... Agora o Anderson, né, que é o Anderson também, não como técnico, mas ele volta. Então, assim, como você vai perder pessoas que têm tanto conhecimento do jogo e do mercado? A gente tem que sempre lembrar. A gente está falando de negócio de mercado, de atividade econômica. Como que você vai trazer essas pessoas que têm que estar próximas do esporte? Elas não podem ser despejadas assim, senão é um investimento do próprio sistema que vai para o ralo. Então, é muito importante a gente refletir, é bom você trazer esse assunto, para também, como a questão da maternidade tem que ser debatido e discutido. A gente precisa aproveitar aquilo que foi produzido, né? Pessoas como você e tantos outros atletas que viveram tanto, conhecem tanto e têm tanto a agregar e ajudar. Todas as pessoas são bem-vindas, mas vocês, principalmente, pertencem a isso e não podem sair disso. E são talentos que, às vezes, são melhores fora de... Assim, como técnico, como supervisor, às vezes, que jogou também, jogou super bem. Às vezes, é isso, é uma continuidade de carreira que você falou, é um talento que está indo embora.